Oi, oi amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo mostrando a iMakebox, ó Acabou de chegar o correio entregando aqui pra mim a minha caixinha, eu ainda nem abri Chegou pra mim aqui essa iMakebox Se eu não me engano eu já vi essa caixinha aqui em alguma edição da iMakebox Se eu tô errada comenta aqui pra eu saber Mas a iMakebox ela tá acabando, né, tá parando E essa caixinha aqui é de março e a gente já tá em abril, então eu recebi bem atrasada E bom, vamos lá, eu vou abrir ela com vocês Ela vem assim, tá? Aqui tá escrito summertime E vem o lacinho, vou abrir o lacinho Depois que eu abri o lacinho ela vem assim, ó Aqui sempre vem uma frase Pausa aí se vocês quiserem ler E aqui vem o saquinho referente à cor da caixa Então vamos abrir pra ver o que que tem Eu abro assim E veio um, dois, três produtinhos E eu vou mostrar pra vocês O primeiro produto que veio Eu já gostei Que é essa máscara aqui que todo mundo fala dela E eu nunca testei Também nunca trouxe aqui pra loja Deixa eu tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês Já gostei do primeiro produto, gente Vamos ver Olha que linda Ela é a máscara da Tango Eu tenho produtos da Tango aqui na loja Mas essa máscara eu não tenho Olha que linda Ela vem lacradinha Não vou deslacrar não, gente Tem o passo um e o passo dois Acho que vocês já devem conhecer essa máscara, né? Eu que nunca usei, nunca conheci Vamos pro próximo produto Que é de uma marca chamada Unha Cosmetics Que vem um lápis E um batom Eu acho que é um lápis de boca Da cor do batom Vamos ver Também gostei, gente Vamos ver se tá tudo certo Olha que linda a embalagem, gente É, unhas, mate, lipstick E ele vem assim Nossa, que cheiro bom Maravilhoso, gente Eu amei a cor Gente, tive que dar uma pausa aqui Porque tava muito barulho Então, ó Eu amei a cor do batom Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem de pertinho Ele é um nude Deixa eu passar aqui na minha mão Ó Bem pigmentado Muito bonito Nossa, gente, amei Olha, bem pigmentado mesmo E também na caixinha Veio aqui um lápis Que é um lápis de boca, né? Da cor do batom Deixa eu ver Bem macio Bem macio E também é pigmentado Gente, arrasou Gostei demais Desses dois produtos Que eu recebi E vamos para o último produto Que vai ser um pouquinho difícil De tirar daqui Porque, ó Ele tá colado aqui Bem embalado Deve ser alguma coisa que quebre, né? Quebre mais fácil Tá bem Tá bem embaladinho Com plástico bolha Temos aqui uma paletinha de sombra Mel's Mosaic Olha que bonitinha, gente Deixa eu ver como que ela é Vem essas três cores E aqui vem um pincelzinho Tá? E sério Deixa eu passar o dedo aqui Olha Gente, olha que linda Dá pra usar como iluminador Essa sombra Sério Muito bonita Brilha bastante Olha isso no meu dedo Gostei, gente Então foram esses Os três produtinhos Eu vou procurar Na internet Qual é a soma deles E vou deixar aqui Na descrição do vídeo Se eu conseguir achar Esses produtos Aí eu coloco aqui Pra ver quantos eles valem E pra ver se vai valer O preço da caixinha, né, gente? Porque com frete Saiu R$95 a caixinha A Makebox tá parando Eu achei que poderia ter vindo Algo a mais Porque eu sei que Tango É bem barato Eu não conheço essa marca E eu também não conheci essa marca Mas eu vou pesquisar Pra ver quanto Que vai ficar E coloco aqui Na descrição pra vocês E foi esse o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa o joinha aqui Já se inscreve aqui no canal E também me siga Nas minhas redes sociais Que vai estar passando aqui No meu Instagram É arrobajagrodriguesblog Um grande beijo No fundo do coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau!